Vamos lá, Iguain. Vamos lá, garoto. Confio em você. Vamos lá. Quem é que você vai trazer? Ó, 1, 2, 3 e... PÁ! Tá lá a lana. Já tá de sacanagem com a minha cara. Tá lá a lana. Tem o Roberto Carlos de técnico ali. A melhor carta que vinha no pacote foi a cartinha de buff ali. Das habilidades. O que se foda? Vem nessa porra rápido aqui. Vamos lá, vamos ali no nosso sexto pacote aqui. Ver se eu vou esquipar. Foda-se. Foda-se. MEU DEUS! MEU DEUS! MEU DEUS! CARALHO! Me deu pra não... MEU DEUS, caiu tudo. Foda-se! Foda-se! MEU DEUS! MEU DEUS! MEU DEUS! Foda-se! Caralho! Caralho! MEU DEUS, caiu tudo! Caiu tudo! Caiu meu fone, caiu meu fone, a porra toda! Caralho! Eu devo ter quebrado a porra toda aqui, velho! MEU DEUS! MEU DEUS! MEU DEUS! Nossa senhora! Nossa senhora! Mano, olha isso, velho! Saiu a porra toda aqui, mano! Mano, acho que eu quebrei a porra toda aqui, velho! Caralho, acho que eu quebrei a porra toda! Caralho! Calma a porra toda aqui! Primeiro dono, velho! 23 de janeiro! Caralho! Caralho! Eu não acredito, velho, que eu tire o Cristiano Ronaldo! Eu não acredito que eu tire o Cristiano Ronaldo! Eu não acredito que eu tire o Cristiano Ronaldo! Caralho! 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 Mano, acho que eu não vou nem mais abrir pacote nenhum, não! Foda-se! Foda-se! Acabou aqui! Eu zerei o FIFA! Zerei o jogo! Acabou! Nunca mais vai ter vídeo desse jogo no canal! Chega! Terminei aqui! Falou! Valeu! Falou! Acabou! É outra! Eu não acredito que eu tire o Cristiano Ronaldo, velho! Eu não acredito ainda! Não caiu a ficha, velho!